Salve galera! Beleza! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera! E a partir de hoje, rapaziada, o nosso salve aí que a gente mandava aí todos os vídeos a gente mandava no começo do vídeo, mano! Mas os salve agora a gente vai mandar no intervalo do jogo, então fica ligado aí para você ver aí seu salve aí, beleza? Então galera, hoje a gente vai trazer uma partida aí na terceira divisão como vocês lembram aí eu estava na sexta, aí estava na segunda, primeiro, né? Eu estava na segunda divisão, caí para a sexta divisão e agora estou na terceira, olha, mano! Mas a gente estreou bem mal, hein, mano! Um empate ali 3x3, que esse jogo aí, galera, foi um jogão, mano! O cara jogava demais e uma derrota de 4x0 que deixou um pouco assim para baixo, mas vamos tentar aí nos recuperar a partir desse terceiro jogo, beleza? Eu vou dar aqui uma cortada no vídeo e quando encontrar o adversário eu volto, galera! Encontramos aí o adversário Oliveira Anderlein, tá aí! 708 pontos do FIU, estamos ali com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, vamos tentar aí nos recuperar a partir desse jogo, expectativa de um jogo difícil, a pontuação do cara é boa, o time do cara também é bom, ele tem o Mito Cavana, Roberto Firmino ali, Gelson, deixa eu ver se o meu time está tudo bom, está ótimo! Nós vem ali com o nosso time aí de sempre, vamos ver aqui o status do amigo aí, mano! Oliveira Anderlein, Dai! Moderadamente alto, para variar, avaliação de cortesia A, já dá um friozinho na barriga, 19 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, e vamos que vamos, galera! Estamos aí com o nosso uniforme do esporte Recife aí, a gente jogava com o nosso padrão, mas eu coloquei o esporte aí por um tempo, depois a gente volta para o nosso uniforme escudo, beleza? E vamos para o jogo, galera! Tudo pronto, vai começar o jogo, e já dou repírio, Manuel Games e Doif Ver, Didi, tá aí! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos tentar fazer um grande jogo aí, consequentemente, sair com resultado positivo, que é a vitória. Começa o jogo, Cristiano Ronaldo, ah, já erramos o impasse ali, calma, calma, já vi que ele joga no impasse, boa, boa! Boa, Zagueiro! Calma, Iniesta! Boa, Iniesta! Jogadaça! Cristiano Ronaldo, calma! Tocou! Iniesta! Cristiano Ronaldo de novo! Ah, chutou fraco, mano! Mas chegamos bem ali, chegamos bem! Ih, derrubou a bola a Maradona, Cristiano Ronaldo, tentou dar um banho, não pegou, ele sai tocando ali, perigoso, ele vai lançar para o Cavani, mano, ele vai lançar para o Cavani, calma, Zagueiro, calma, tranquilidade, isso, James, Cam, calma, Maradona, passou bonito, voltou ali, e, passou, caraca, ele passou, eu pensei que ele ia passar por meio, mas não passou, mano, a gente começou bem no jogo, começou ligado aí, na jogada, 8 minutos de jogo, a gente está vendo o jogo, só não podem me dar vacilo, não podem vacilar, ele vem para o ataque, deixa o chutar não, boa, boa, é nossa em seu juiz, é nossa em seu juiz, nossa, isso aí, calma, e, nossa, mano, está um pouquinho lento essa partida, eu já tinha chutado, o zagueiro demorou para chutar ali, olha, saiu errado o goleiro, e, mano, saiu errado o goleiro, boa, Marquinho, boa, Marquinho, Iniesta, Ami Rodrigues, é o Charay, passa, ah, mano, na hora que eu fui tocar, velho, Koke, boa, se ele tocar, saiu na cara do gol, caralho, minha zaga está fogo, esse jogo, mano, muito lento, Iniesta, boa, olha o Cristiano, tocou, passou não, ia ser para o Iniesta, ali, mas ele vem com o ataque, mas ele vem com o ataque, deixa eu brincar, deixa eu brincar, foi nada, foi nada, isso, Maradona, jogada, Maradona, Maradona, chuteu na trave, Cristiano Ronaldo, Maradona, Maradona chutou na trave, Cristiano Ronaldo, ele não perdoa, mano, uma ótima jogada ali do Maradona, cruzou o rasteiro, Cristiano Ronaldo tentou, mas o goleiro fez uma grande defesa, aí na volta, não teve perdão para ele, mano, abre o placar, mas ele chega ali perigoso, não podem me deixar, tira daí, boa, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, ah, mano, como é que essa bola passou, já tinha tocado, nada a ver, velho, a bola passou, mano, vamos Maradona, vamos Maradona, calma, já toca aqui, boa, boa, ah, como é que tu rouba uma bola peça, mano, agora sim, caraca, velho, eu fico zicado com o negócio desse, né, Iniesta, boa, jogadaça, é o Xarai, Cristiano Ronaldo, tabelinha, é o Xarai de novo, Cristiano Ronaldo, goleira pega, caraca, pegou, mano, boa, isso, jogadaça, pegou, ih, mano, Iniesta, chutou, goleiro pega, nossa, mano, que defesaça, é, nosso time tá na pressão, o Xarai, cobrança de escanteio, cobrou, Cristiano Ronaldo, pegou, ele tá pegando tudo, mano, calma, é o Xarai, deu certo, não, não, calma, não podem vacilar, não, não podem vacilar, não, tocou, calma, calma, isso, Tranquilidade, Cristiano Ronaldo, aí o Xarai puxou pro meio, deu um, que jogadaça, mano, merece ser gol, merece ser gol, mano, o goleiro pegou, velho, caraca, a gente tá perdendo muitas oportunidades, velho, ih, mano, cadê, meu zagueiro tá saindo dos caras, meu zagueiro tá saindo dos caras, velho, manda, poxa, agora, isso, boa, sai tocando, sai tocando, isso, Maradona, tocou pro mito, Cristiano Ronaldo, só mais você, Cristiano Ronaldo, na individualidade, ah, mano, o mito foi melhor, caraca, a gente tem que fazer logo esse segundo gol, mano, boa, meu zagueiro, não dá espaço pra Cavani não, dá espaço pra Cavani não, é o Xarai, ah, Xarai, devagarzinho não, recuperamos, calma Maradona, isso, Maradona, jogadaça, ih, que bolão, ah, caraca, mano, quase, ih, mano, quer fazer, quer fazer gracinha aqui, meu filho, quer fazer gracinha aqui, isso, dá espaço pra Maradona, tá Cavani não, foi na bola, é nossa, hein, é nossa, isso aí, joga com o Rafa, boa, e termina o primeiro tempo, 1 a 0, poderia tá mais, né, mano, o cara não chutou uma bola no gol, a gente chutou 10, e vamos para o salve aqui, galera, vamos para o salve aí, um salve aí para o Luan Gamer, salve, salve, meu parceiro Luan, salve também para o Che Games, salve, salve, meu amigo, um salve pro Marcão, Marcos, Granta Urimo, tem um canal top, um salve também para o nosso amigo aí, Jonathan, Jonathan também tem um canal show de bola, se você quer salve aí, galera, no próximo jogo, deixa aí nos comentários que a gente manda, beleza, vamos que lá, vamos que vamos, vamos para o segundo tempo, a gente tem que jogar do mesmo jeito, só que a gente tem que acertar o gol, mano, começa o segundo tempo, o Borden vacilar não, o Borden vacilar não, ele vai vir para cima, lógico, né mano, tá perdendo, mas você, Marcos, deixa ele cruzar não, mano, ih, jogadaça, deixa ele chutar não, deixa ele chutar não, mano, tira daí, boa, zagueiro, como nisso, isso, Cristiano Ronaldo, é esperto, joga muito, ah, caraca, mano, o bom, não tá, tá, a zona melhor, eu já desejo jogar, calma, ih, mano, jogadaça, dele, acira não, boa, opa, igual o que, jogadaça, Inísio, aqui está no Ronaldo, Maradona, tabelinha, chega bem, nosso time chega bem, Maradona, ah, mano, na hora H é que eles estão pecando ali, velho, calma, caraca, velho, ele está dando sorte nessa última, eu sei de um passeio, ele está ganhando, o desejo, isso, com calma, com calma, com calma, Maradona, Maradona, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, é o nome dele, para fazer o nosso segundo gole, não vamos deixar próximo aí, ao resultado, que é a vitória que só nos interessa, mano, Cavani, boa, e chutou, não pode dar essas oportunidades, para Cavani chutar, não pode, não pode, vamos, boa meu goleiro, calma, Xaray, Cristiano Ronaldo, ah, tocou errado, ah, para Cavani, vai fazer, o meu ganho aqui, mano, e, essa bola daí, mas vai deixar o cara chegar, boa, ah, toquei errado, não pode, deixar ele gostar do jogo, o jogo não está ganhando, olha que bolão, olha que bolão, para o Cristiano Ronaldo, que goleiro sai, ah, olha que golaço, não, caralho, caralho, mano, se fosse na direção do jogo, mano, o goleiro já tinha passado, a gente tinha pegado, mas não, calma, ele está começando a gostar do jogo, não pode dar essas oportunidades, não pode dar, para botar mais fogo na partida, ele diminui aos 69, a gente está dando muito espaço, não pode dar mais espaço não, se não ele vai empate esse jogo aí, vamos Maradona, olha que bolão, para o Cristiano Ronaldo, ah, mano, ele recuou, 71, o jogo é tenso, o jogo é tenso, o jogo é tenso, calma, é o xarai, boa, inédita, o Cristiano Ronaldo, é o xarai, ah, não acho fácil não, não acho fácil não, não acho fácil não, ele vem para cima, boa, boa, caraca, mano, estou errando muito o passo, assim, ah, caramba, isso, boa, vamos Rodrigues, Iniesta, Iniesta chutou, caraca, mano, foi em cima do goleiro, 80 minutos de jogo, ele veio para cima, galera, ah, já coração, meus amigos, não vou não, boa, boa, Caminista, isso, ah, caraca, mano, ih, meu garoto, entregou ele para a gente, calma, boa, passa Cristiano, passa Cristiano, passa Cristiano, ah, caraca, 86 minutos, falta 4, é, nossa, caraca, nossa, mano, como é que o Cavani passa fácil assim da minha zaga, velho, nossa, mano, o cara perdeu o gol feito agora, ele perdeu o gol feito, mano, 88, faltam 2, tira essa vaga aí, tira essa vaga aí, Boa, meu zagueiro, o resultado não está sellado, isso, isso, opa, que é isso, seu juiz, e termina o jogo, jogão, jogão, a gente no primeiro tempo foi melhor, só que no segundo tempo o cara foi para cima, no segundo tempo ele foi para cima, e conseguiu colocar fogo na partida, mas a gente conseguiu aí um ótimo resultado, que foi a vitória, olha o lance do Cristiano Ronaldo, isso aí foi o cruzamento, pegou na trave, o Cristiano Ronaldo ali não perdoou, fez o nosso primeiro gol em 20 minutos, vamos ver o gol, aí teve o lance do Iniesta também, o lance do Iniesta, chutou e o goleiro fez uma grande defesa, olha isso, aí está o nosso segundo gol, assistência do Maradona, uma jogada que começou ali com o Cristiano Ronaldo, o Maradona voltou e o Cristiano Ronaldo não perdoou, fácil, fácil, só empurrou para a rede ali, para fazer o nosso segundo gol, e aí o cara resolveu colocar fogo na partida, aos 61 minutos ele já chegou ali, Cavani chutou um chute perigoso, passou, perto, aí o lance do nosso jogador, vamos ver o nosso gol, e aí está o gol dele, a assistência do Cavani, aos 70 minutos, ele faz o golzinho dele aí, e ficou assim, 2x1 para a gente aí, um ótimo resultado aí galera, que vai nos deixar vivo aí na terceira divisão, vamos ver como é que fica aí, ótimo resultado aí, uma vitória importante, aí, 5 pontinhos, aí, um impacto, uma derrota e uma vitória, 3.344 de GP, LD ali, do empresário ali, então, é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, deixa o likezinho aí, para fortalecer, se for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho, para não perder, nenhuma novidade, beleza, valeu galera, até a próxima, fui, e aí